Música Chegamos em mais uma festa do calendário judaico, a festa de Hanukkah, também conhecida como festa das luzes. A gente conhece os detalhes de acender a Hanukkiah, a gente conhece até alguns símbolos que a gente vai rodar aquele sevivon, mas será que a gente conhece a essência? Porque a gente sabe que as festas judaicas, na verdade, elas são espirais do tempo e alguma certa influência que aconteceu naquela festa, ela volta para a nossa vida também. Será que a gente sabe como aproveitar essa festa da melhor maneira possível? Então, para a gente entender, vamos voltar um pouquinho na história, vamos entender o que aconteceu. Os gregos eram aquele império que estavam dominando o mundo inteiro, eles finalmente chegam também na terra de Israel, eles conseguem dominar o povo judeu, não tem como lutar contra aquele império. Num primeiro momento, eles vêm como amigos, eles vêm trazer aquela cultura helenista, mas depois eles vieram tentar arrancar nossa Torá, arrancar as mitzvot. Deus fez um grande milagre, a gente conseguiu vencer a guerra, a gente expulsou os gregos, eles tinham contaminado e impurificado todo o nosso Beit HaMikdash, o nosso templo sagrado. Então, eles foram retomar todo o serviço do templo que tinha sido interrompido, eles começaram de novo a fazer todos os serviços. Um dos principais serviços era o acendimento diário da menorá. Para acender a menorá, eles precisavam de um óleo que ficava num pote lacrado pelo Coen Gadol, o sumo sacerdote. Eles procuraram, procuraram e eles só conseguiram achar um único pote, vai dar para acender por um único dia. Então, eles teriam que produzir mais óleo para acender a menorá nos outros dias. Mas tem um problema técnico, todos eles estão com impureza de morte, eles estavam no meio da guerra, encostando em corpos. A única maneira que a gente tem de purificar alguém que entrou em contato com essa impureza de morte, é um processo de sete dias de purificação com as cinzas da vaca vermelha. Só vai dar para produzir um novo óleo daqui a oito dias. Então, a gente tem um problema, eles querem retomar o serviço, mas tem óleo para um único dia. Mesmo assim, a gente sabe que os judeus, eles acenderam a menorá e aconteceu um grande milagre. O primeiro milagre, a gente falou, foi o milagre da guerra. A gente conseguiu expulsar os gregos, a gente se levantou e conseguiu vencer na guerra. E esse segundo grande milagre é o milagre do óleo, o óleo que deveria durar um único dia, ele acabou durando oito dias. Se a gente parar para refletir um pouquinho sobre os detalhes dessa história, a gente vai descobrir coisas incríveis. Então, tem uma grande pergunta aqui do Rambam, o Maimondis. Ele pergunta o seguinte, a Allahá, a lei judaica, é que se a maioria do povo, eles estão num estado de impureza, então a gente poderia fazer o serviço mesmo estando num estado de impureza. Quer dizer, eles poderiam estar produzindo um novo óleo, mesmo que ele ataca um impureza, mas quando a maioria do povo, ele está impuro, então não tem problema nenhum. Então, a grande pergunta é, por que que os judeus, eles não quiseram produzir esse novo óleo que ia estar impuro, mas que ia estar permitido pela lei judaica. E a segunda pergunta é, a gente entende o milagre da guerra. O milagre da guerra precisa acontecer, mas por que que precisava esse milagre do óleo? Se ficasse mais sete dias sem ascender a menorá, já ficou tanto tempo durante todo o domínio dos gregos, a gente já ficou sem fazer o serviço da menorá, por que que aqui foi importante, por que que Deus precisou fazer esse milagre do óleo? Então, os nossos sábios explicam pra gente que toda vez que vem um sofrimento, que vem uma dificuldade, isso é a mão de Deus. O povo judeu parou pra refletir e eles entenderam que eles estavam fazendo alguma coisa errada. Se Deus entregou o povo judeu na mão dos gregos, se a gente perdeu o serviço do templo sagrado, é porque alguma coisa a gente estava fazendo de errado. O que que eles chegaram na conclusão? Que mesmo que a gente estava fazendo os corbanó, que são os sacrifícios, o ascendimento da menorá, as rezas do povo judeu, mas eles não estavam fazendo com alegria, eles não estavam fazendo com vontade, eles não estavam fazendo com fervor. Quando a gente faz as coisas de qualquer jeito, é como se Deus olhasse lá de cima e falasse pra gente, tá difícil? Tá pesado? Vocês não estão contentes? Eu tiro de vocês, não tem problema nenhum. E assim aconteceu, Deus mandou os gregos e a gente não conseguia mais fazer o nosso serviço pra Deus. Quando eles refletiram e chegaram nessa conclusão, eles se levantaram que nem leões, uma guerra completamente improvável, de poucos contra muitos, de pessoas sem treinamento nenhum, contra o maior império da época. E Deus, quando ele viu o arrependimento do povo judeu, quando ele viu que eles se levantaram pra retomar o Beit Hamidash, o nosso templo sagrado, então Deus, ele fez aquele grande milagre. É verdade que eles podiam ter ascendido a menorá com óleo impuro, assim é permitido pela Laha, pela lei judaica, mas eles entenderam que eles querem consertar essa negligência que eles estavam fazendo, que não estavam fazendo com vontade, com amor, eles querem ascender agora a menorá da melhor maneira possível, da maneira mais pura, mais especial. De novo, Deus vê a atitude do povo judeu e ele responde. Ele faz um segundo milagre. Esse segundo milagre é maior ainda do que o primeiro. O primeiro era necessário acontecer pela manutenção, pela continuidade do povo judeu. Esse segundo milagre foi uma demonstração de amor. Deus recebeu o nosso arrependimento. Deus ama o povo judeu e recebeu a gente de volta. E ele fez esse grande milagre. E o óleo que deveria ter durado um único dia, ele acabou durando os oito dias. Isso significa que a força espiritual que a gente tem agora na festa de Hanukkah, é a força da gente se conectar espiritualmente com Deus. Durante o ano inteiro, é verdade, tem momentos que a gente está cansado e chega na hora da tefilada, da nossa reza, e a gente vai como se estivesse fazendo uma obrigação e uma coisa pesada. Agora é a hora da gente voltar, de se conectar. A gente não pode fazer as mitzvot como se fosse uma coisa pesada, uma coisa chata. É uma oportunidade incrível espiritual. E assim a gente deve se levantar e aproveitar essa força espiritual de Hanukkah. Uma vez um certo rabino, ele foi num grande milionário na Itália, e ele foi pedir dinheiro para uma certa instituição. Quando ele entra na casa daquele milionário, uau, que casa maravilhosa. Ele vê toda a decoração, ele vê nas prateleiras enfeites lindos, mas tem um enfeite que chama a atenção. O que ele vê? Um pote de vidro quebrado, todo sujo, junto com todos aqueles enfeites bonitos. E ele não entende, ele não aguenta a curiosidade, ele pergunta para o dono da casa, olha, desculpa te perguntar, mas por que esse pote quebrado, todo sujo? E o dono da casa dá um sorriso e ele fala, esse é o enfeite mais importante da minha casa. Você está me vendo agora, uma pessoa conectado com Torá e Mitzvot? Você deve pensar que foi sempre assim, mas não foi sempre assim. Quando eu era muito jovem, eu comecei a trabalhar, eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, eu comecei a me conectar cada vez mais com o trabalho, e quanto mais dinheiro ganhava, mais eu me afastava da espiritualidade. Comecei a não cumprir mais as Mitzvot, comecei a não estudar mais Torá, até que chegou um momento, já não usava mais Kippah, já não usava mais Tzitzit, eu estava completamente desconectado do meu lado espiritual. Certo dia, eu estou andando na rua, eu vejo um grupo de crianças, eu cheguei perto e eu vejo uma criança chorando muito. E eu parei e perguntei, menino, posso te ajudar? Aconteceu alguma coisa? E ele mostrou um pote quebrado no chão, e ele começou a chorar muito, e ele falava, eu acabei de comprar o óleo para acender a Hanukkah, era a época de Hanukkah, falou, e está aqui, caiu no chão, eu escorreguei, eu deixei cair, e quebrou o pote. E ele chorava e chorava, e ele ficava repetindo o tempo inteiro a pergunta, o que eu vou contar para o meu pai? O que eu vou falar para o meu pai quando eu chegar em casa? Aquela frase daquele menino entrou no meu coração. E eu fiquei pensando, quando eu voltar para casa, o que eu vou falar para o meu pai? Quando ele me perguntar, aonde está minha Torá? Aonde estão as minhas mitzvot? O que eu vou falar para o meu pai? Naquele momento, eu decidi que eu queria voltar, eu guardei aquele pote quebrado e sujo, por isso que esse é o enfeite mais importante da minha casa. É o sinal da minha volta para me conectar com Deus. Isso é Hanukkah, é a oportunidade da gente se reconectar, da gente levantar que nem leões. E da mesma maneira que Deus fez os milagres na época de Hanukkah, Ele vai de novo fazer os milagres e vai ajudar a gente a crescer cada vez mais. Hanukkah Sameach. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.